E duas escolas de educação infantil de Bauru estão travando uma verdadeira luta, sabe com quem? Com os pombos. As aves tomaram conta do telhado e também do pátio. E mesmo depois de várias ações de combate, eles continuam ali, dando um trabalhão danado. O pior é que além da sujeira que eles fazem, esses pombos, eles oferecem um grande risco à nossa saúde. E essa é a preocupação de pais de alunos. A preocupação também das autoridades do poder público. Vamos conferir na reportagem. Pode rodar. Os funcionários passaram repelente, colocaram obstáculos nos pilares, papéis metalizados. Mas nem o barulho das 150 crianças foi suficiente para afastar as pombas. A gente toma algumas atitudes e vamos mudando a partir do momento que a gente vê que aquilo não está fazendo mais efeito. Mas é complicado, porque eles são insistentes. A região aqui, como falei para você, é uma região que tem chacras por perto. Então, assim, tem oferta de alimento. Aqui, para a gente, nem tanto porque o refeitório acaba das crianças comerem, é varrido, colocado no lixo, com a tampa, tudo. Então, assim, não tem excesso de alimento para eles aqui. Mas a região tem. Durante a noite, os pombos se abrigam no pátio da escola Luzia Terezinha, na Vila Industrial. Por isso, todos os dias o chão amanhece assim. Sem conseguir espantar as aves, a prefeitura resolveu instalar telas nas escolas com infestação. Só aqui vão ser necessários 450 metros de material. Ainda vai ser preciso trocar as lâmpadas, onde as pombas também fazem ninho. O gasto deve passar dos 5 mil reais. Outra unidade que também vai receber a instalação de telas é a escola de ensino infantil Márcia Andalon, que fica no Parque Roosevelt, onde a situação também é crítica. Mas, segundo a Secretaria de Educação, esse trabalho não vai comprometer o atendimento e as aulas das crianças. Não é preciso suspender as aulas para poder fazer a aplicação das telas, né? Como não tem quebra de parede, quebra de piso, nada, a gente pode fazer com as crianças, a gente isola o local onde vai ser realizada a colocação das telas e as aulas acontecem normalmente. A situação não preocupa somente pela sujeira, mas também pela saúde das crianças e dos funcionários. Afinal, os pombos transmitem doenças. Algumas podem evoluir para quadros mais graves e até matar. A gente pode encontrar salmonela, que a gente fala muito a questão dos ovos de galinha. Então, as aves, elas têm realmente salmonela nas fezes. Isso é comum encontrar. Campylobacter, que é uma outra bactéria que pode causar diarreia. E temos outras bactérias que podem causar pneumonia. É muito menos comum, mas se você inalar mesmo. No caso da salmonela ou Campylobacter, é mais o contato, né? Colocar a mão e levar a mão até a boca. E fungos, né? Esses fungos, a maioria deles, pode fazer infecção cerebral. Então, com a exposição muito grande, inalação muito grande dessas fezes, eles podem ter uma infecção grande, né? Uma infecção, inalar uma quantidade grande e levar a infecção cerebral, que pode ser catastrófica. E para quem enfrenta o problema em outros ambientes, o infectologista orienta sobre como se prevenir das doenças. Obrigatório, né? Usar máscara, né? Pela poeira que vai levantar. E, de preferência, se conseguir umidificar antes, diminui a exposição. Então, além de umidificar, usar máscara e tentar varrer de uma forma mais suave para evitar levantar essa poeira e inalar.